Como eu posso criar vídeos para que a partir desses vídeos eu vinda mais e crie um público personalizado, seja no YouTube, seja no Facebook, mas hoje a gente vai falar sobre o Facebook, tá? O Facebook, ele te dá a opção de você segmentar, criar um público através das pessoas que estão vendo o seu vídeo, é isso mesmo. Então assim, não é só fazer vídeo para se posicionar, como eu sempre falo, você faz o vídeo para você, primeiro, se posicionar, criar um relacionamento com sua audiência, seja com o seu cliente, seja, enfim, o que você está se posicionando, mais específico aqui para corretores de imóveis, mas você precisa entender que o vídeo ele vai, sim, criar um relacionamento, tudo vai ficar mais fácil porque você vai criar uma empatia com o seu cliente, mas você pode também estar criando um público através das pessoas que veem esse vídeo. Lá no Facebook, ele te dá uma opção onde você consegue segmentar pela quantidade, então, por exemplo, o cliente viu esse vídeo até 50%, eu consigo segmentar, criar um público a partir dessas pessoas que viram o vídeo até 50%, tá? Então, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, faço um passo a passo, um tutorial mesmo para você fazer isso agora e esse vídeo é gratuito, você não vai pagar nada, eu vou colocar um link aqui abaixo para que você possa ver esse vídeo. Então, hoje você já pode fazer isso e para você que não sabia que era possível fazer isso, você pode criar um público segmentado, que é um grande desafio aí quando você vai fazer uma campanha no Facebook, porque a gente cria um público lá no Facebook Insights, mas às vezes não dá certo porque a gente acha que o cliente tem, sei lá, eu acredito que meu cliente tenha de 25 a 35, mas às vezes não é e quando você cria um público através do engajamento dele no que você entregou, você de fato vai criar um público real, beleza? Espero que você tenha gostado, de novo, curte, compartilhe aqui, se inscreve no canal aqui ao lado e não esquece de marcar o sininho para quando eu postar um vídeo você ser o primeiro a receber, tá? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tá legal aí? Tá posicionado? Que frio! Tá buscando? Então eu posso começar. Eu podia falar assim... Vamos! Deixa eu ver o que é que eu vou falar. O que é que eu vou falar? Ah, você quer me entrevistar? É claro! Você quer te entrevistar? É porque... não, fica ruim. Você quer me entrevistar? Eu vou te perguntar algumas coisas. Você vai levantar aqui? Foi? Foi? E...